Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Você já está sabendo do meu novo material, o 51 Modern Rockmaster E o mais legal de tudo é o seguinte Eu venho aqui te avisar que terá um sorteio exatamente desta guitarra aqui Então para os alunos que adquirirem este novo material O 51 Rockmaster Você já está concorrendo O sorteio será agora, no dia 1º de maio Beleza? Então não fique de fora Vou deixar o link aqui, um cupom de desconto Para você já adquirir este novo material E de quebra, já estar participando do sorteio desta guitarra Certo? As chances são grandes Pois é só entre os alunos mesmo deste novo curso Então não fique de fora Quem sabe essa belezinha não pode ser sua Beleza? Gustavo Guerra E Andalport Tech News Valeu!